Seja bem-vindo ao canal. Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixe seu like e compartilhe. O Hebreus 1 é maravilhoso, diz assim o versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Eles perecerão. Mas tu permanecerás, todos eles com roupa, como roupa envelhecerão. Qual manto os enrolarás, como roupas se mudarão. Mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Em outras palavras, está dizendo assim, que tudo que foi criado tem prazo de validade. Menos Deus. E você, que nasceu de novo. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Que o teu nome seja glorificado aqui nessa noite. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria pra fluir naquilo que o Senhor deseja firmar nos nossos corações como verdades absolutas. Amém. Me dá de presente a sua atenção, amém? Quanto menos você andar, quanto menos você falar, quanto menos você conversar, é melhor. Pra você pegar mesmo aquilo que Deus quer falar conosco, através da sua palavra. Irmãos, as coisas que não se veem, elas são eternas. Jesus já disse isso, Paulo já disse isso. As coisas que se veem, são temporárias. E as que não se veem, são eternas. São coisas que são eternas. E Hebreus aqui está dizendo, Hebreus pra mim é a graça explicando a lei. Há quem diga que quem escreveu Hebreus foi uma mulher. Por que, pastor? Porque escreve treze capítulos e no final diz, com essas poucas palavras. Então, é um judeu que diz, a gente não tem certeza se é. Mas só uma pegadinha. Então, vamos lá. Pastor, as coisas que não se veem, são temporárias. As coisas que se veem, são temporárias. Mas as coisas que não se veem, são eternas. Mas as vezes parece, que a igreja tem facilidade de lidar com as coisas temporárias, mais do que as coisas eternas. Até porque ela não vê. E as vezes a gente tem dificuldade de crer naquilo que a gente não vê. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas, elas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Mas as encobertas pertencem ao Senhor. E as vezes a gente tem uma fascinação pelo invisível. E pela fascinação que a gente tem pelo invisível, a gente acaba não vivendo no cotidiano a vida do dia a dia. A vida humana do dia a dia. A vida da celebração. Alguém me disse esse dia, mas a vida é muito ruim. Eu disse, não, a vida é boa. É a humanidade que está se tornando ruim. A vida sempre foi boa, irmãos. Deus fez a vida para ser vivida. E a Bíblia diz que na sua presença há abundância de alegria. A plenitude de alegria. E parece que a gente só tem alegria naquilo que é palpável e visível. A gente tem dificuldade de celebrar o eterno. E Hebreus, aqui no capítulo 1, é tão interessante que ele diz, olha, as coisas que você criou, Deus, que o Senhor criou, elas vão ser destruídas. Por isso, talvez, é que vai ter um novo céu e uma nova terra. Para que vai ter um novo céu e uma nova terra? Para quem nasceu de novo? Para que fazer um novo céu e uma nova terra se ninguém nasceu de novo? Então, como é que eu vejo as coisas que não se veem? Por revelação, meu querido. Por revelação. Vendo pela revelação, se não viu, não imagine. O problema é que, às vezes, a gente quer falar de coisas que a gente não viu. É a imaginação da nossa cabeça. São ideias no nosso coração que a gente quer muito. Às vezes, a gente quer muito uma coisa. E a gente, às vezes, acaba materializando aquilo. E a gente chama isso de vontade de Deus. E, às vezes, não é a vontade de Deus. É uma coisa que a gente materializou pela nossa imaginação. Então, visão e imaginação são coisas diferentes. Deus tem para você uma visão, não uma imaginação. O que Deus tem para você é uma visão e é uma visão eterna. A tua relação com Deus não termina na morte. Quando você... Deus tirar o fôlego de vida da sua vida aqui na terra, a sua vida não termina aqui. Deus te fez eterno como Ele. Amém? Deus te fez eterno para viver como Ele. Então, tudo... Eu ouso a dizer que tudo que é da primeira criação desaparecerá. Mas Deus não. Ele diz, tu permanecerás. E eu ouso a dizer que você também permanecerá. Porque você é um ser eterno. E essa eternidade, ela tem um pai. Ele foi chamado de pai da eternidade. O Senhor permanecerá. E o Senhor permanecerá. E você também permanecerá. Então, você não pode só fazer projeto de vida e plano de vida pensando só nessa terra. Você tem que pensar na eternidade, meu querido. Amém? Você tem que pensar na eternidade. Eu vejo uma corrida louca, maluca, às vezes na internet. Você já viu que na internet todo mundo quer destravar todo mundo? Todo mundo quer destravar todo mundo. Eu vou falar, eu vou te destravar. Destravar para quê? Para travar de novo? Não, irmãos. Por favor, ouça pessoas que alimentam a sua fé. Porque se encher os seus bolsos e não alimentar a sua fé, a sua riqueza pode ser o seu motivo de derrota. Se encher os seus bolsos, mas não salvar a tua família. Meu Deus! Que loucura é essa, irmãos? Que loucura é essa? Conversava esses dias com um irmão, e ele me falava, pastor, eu preciso de uma palavra que me destrave. E eu disse para ele, vai orar. Vai buscar Deus. Todo mundo quer um fast food gospel. Irmãos, pessoas estão pagando fortunas para ser destravadas. Você sabe que tem pessoas hoje que não dizimam mais na igreja, porque elas estão pagando pessoas para destravar elas. Quando essas pessoas têm a Bíblia, você tem a Bíblia na sua casa. Porque, irmão, se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que edificam. Amém? Amém, irmãos? Então, por favor, me entenda no seu espírito. Me entenda no seu espírito. São coisas... É uma coisa volátil, irmão. Isso aí não vai... Sabe, isso tem prazo de validade. Hoje nós estamos a geração destravada. Daqui a três anos nós vamos ter a geração frustrada. Porque, meu irmão, sem mim nada podeis fazer. E se você não tem um plano para a eternidade, querido, a sua riqueza, o seu benefício é para a sua derrota. Se você não tem um plano para levar seus filhos para a eternidade, seus netos para a eternidade, se você não tem um plano eterno, e só quem pode te dar um plano eterno é aquele que é eterno. Amém? Porque hoje, graças a Deus, você tem bens, nós temos bens, nós temos carro, nós temos casa, e daqui a pouco a gente vai, Jesus vem e nos recolhe, e aí fica... Se os filhos não forem juntos, não forem unidos, vão ficar tudo brigando pelas coisas que você trabalhou e deixou. Se você não tiver um plano eterno para deixar no coração deles, você está me entendendo? O plano eterno, dizer, ó, um dia, eu digo sempre para os meus filhos, um dia eu não vou estar mais aqui. Porque essa é a promessa. Amém? A promessa é que você não vai enterrar seus filhos. É seus filhos que vão enterrar você. Você crê nisso mesmo? Então vai encarregando eles de responsabilidade. Vai transferindo para ele um legado eterno. Vai dizendo, olha, quando eu não estiver mais aqui, você vai fazer isso, isso, isso. Porque escute o conselho dos seus pais. E se você não tem pai nem mãe, ouça Deus. Porque só o seu pai, o conselho do pai, só o pai é alguém que quer que você seja melhor e maior do que ele. Porque se ele é pai, se ele é mãe, se ela é mãe, eles sempre vão trabalhar para você ser melhor do que eles. Então ouça os conselhos, porque ninguém ensina com tanto amor. Ninguém cobra com tanto amor. Então ensine os seus filhos a eternidade. Ensine sobre eles, fale sobre eles. Fale, está me ouvindo, irmão? Fala para eles. Chama eles, senta na mesa e diz assim, deixa eu falar uma coisa para você. Eu amo você e vou amar até o fim. Eu vou amar até a eternidade. Mas saiba, quando nós chegarmos na eternidade, você não vai ser mais meu filho. Nós vamos ser todos irmãos. Então deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Vai chegar um dia que o papai não vai estar mais aqui. Então por favor, me ouça. Prepare o coração dos seus filhos para viver a eternidade, querido. Porque o que não é eterno não perpetua. O que não é eterno não subsiste. Vamos prosperar. Vamos estudar. O senhor disse que a gente não vai ficar velho. Claro que vamos. Mas o novo céu e a nova terra para quem é? Para quem nasceu de novo. Irmão, Deus não é velho. Deus é eterno. Porque às vezes a gente tem uma noção que Deus é velho e o filho é novo. O pai e o filho. Jesus, a gente diz, Jesus morreu com 33 anos. A gente tem a noção que o Deus é um velhinho de barba branca. Né? Numa cadeira de balanço. E Jesus é novo. Quem morreu é novo. Essa é a noção que nós temos. Irmão, tudo que é velho desaparecerá. Mas tudo que é eterno, permanecerá. Quem disse que o pai é velho e o filho é novo? Foi uma mente humana e carnal. Eles são eternamente novos. Você viu o que Hebreus falou aqui. Você estava na criação. Paulo fala várias vezes em Colossenses, em Filipenses, em todas as cartas. Ele sempre ressalta Jesus. E sempre está dizendo, em todos os lugares da Bíblia, que ele estava na criação. Colossenses diz que sem ele nada do que se fez se faria. Então ele está desde o começo. O termo novo, irmãos, na Bíblia, é para falar da nova natureza. E nós, como pregadores do Evangelho, pregadores e pregadoras do Evangelho, você que dirige uma célula, você que dirige um PG, um pequeno grupo, você que dirige um ministério, nós estamos em um projeto social. Todo dia chega a gente no projeto social. Alguém precisa de uma cesta básica, alguém precisa de um dentista, alguém precisa de uma dentadura. Meu irmão, está de tudo. A gente está aqui para servir, no que dá. Só que a nossa responsabilidade não é se comprometer com a situação da pessoa, é se comprometer com a natureza dela. O nosso trabalho é dar a comida, porque Jesus mandou. O nosso trabalho é dar a roupa. Estive preso e ele fosse me visitar. Então vai visitar, mas fala da eternidade. O meu trabalho é visitar o doente. Vai visitar, ora por milagre, mas fala da eternidade. O meu trabalho é dar a cesta básica. Pega, pega aqui a cesta básica. Glória a Deus. A igreja vive para isso. A igreja está aqui para servir a mesa. Mas fala da eternidade. Fala, olha, Jesus está voltando um dia. E a igreja não vai estar aqui. Jesus está voltando. Você crê no arrebatamento, irmãos? Você crê no arrebatamento mesmo? Você crê no novo céu e na nova terra? Você crê nisso? Você crê que você vai viver a eternidade com Cristo? Você crê que você vai julgar as nações com Cristo? Você vai governar as nações? Você crê nessas loucuras mesmo? Fala para mim. Então, por favor, se você crê, você tem que ter pelo menos um mínimo de responsabilidade de deixar isso na mesa para os seus filhos. Eu e você precisamos. Porque senão a gente vai... A igreja vai se tornando um clube de final de semana. E a igreja vai se tornando um clube de final de semana. Temos tudo. Temos escolas. Temos treinamento. Temos evento. E a eternidade, irmão, quando fechar os olhos e não tiver mais respiração. O que vai ser daquele cara, daquela mulher? Eu vim aqui hoje para dizer sobre a eternidade para você. Deus eterno. Então, esse termo, você que trabalha nessa casa, você que é um obreiro do Mevan, de qualquer igreja que você congrega, porque só tem uma igreja na terra, a igreja de Cristo, a igreja invisível do Senhor, o corpo místico de Cristo, irmão, ajuda, serve, estende a mão, seja bom, mas seja verdadeiro. Não deixe que a sua bondade tire você da verdade. Seja bom. Seja bom para todo mundo, mas a bondade não pode roubar o lugar da verdade. Porque o que liberta é a verdade, não é a bondade. Amém? Amém? E às vezes a gente tem que deixar de ser bom para ser verdadeiro. Aí a pessoa acha que o pastor é ruim. Ah, era tão bom, agora ficou verdadeiro. Não, irmãos, o Pai ensina seus filhos. Amém? Amém? Então, por favor, você que lidera, um PG, você que está adiante de pessoas, faça as festas, irmãos, faça os eventos, mas, por favor, fale da eternidade. Fale do Jesus eterno, que ressuscitou, e um dia vai vir aqui buscar a sua igreja, e a igreja vai governar com ele, no milênio, na eternidade, vai governar com ele as nações. Eu creio que a gente sobe e depois desce. Eu não tenho nada para fazer no céu também, vai ficar lá fazendo o quê? Vamos trabalhar. Eu quero ir trabalhar, vou ficar lá tocando arpinha ao redor do rio da vida. Não, eu quero é governar uma nação. É ou não é? Eu quero é governar uma nação. Quero estar com Jesus. Aleluia! Meu irmão, tem um lugar em Deus, que é só os filhos que acessam. Ah, meu irmão, tem um lugar. A natureza de Deus, a gente acha que, sabe, e a mensagem da igreja vai mudando. A mensagem da igreja vai mudando. A gente vai ficando muito motivacional. Deus vai te dar vitória. Você é o melhor de Deus. Você é o centro da vontade. Essas mensagens antropocêntricas. Antropocêntrica? É isso que fala? Antro... Antropocêntrica. Fala comigo, meu amigo. Onde o homem é o centro das atenções de Deus. O homem virou o centro das atenções de Deus. Deus vai fazer. Deus vai te dar. Deus vai te levantar. Deus vai... Quem veio buscar? Ô, irmão, tá ficando chato. Tá ficando chato. Cadê o temor? Aquele temor gostoso que você entrava na igreja. Você ouvia um acorde no violão. Você jogava no chão. Ô, meu Deus, aquela coisa gostosa. Quando cantava aquela... Porque ele... Meu Deus, a gente queria se pendurar na parede. Não é? Não é? Hoje a gente... Tá achando que o culto é da gente. O culto tem que ser do jeito que a gente quer. Quem vai pregar? Quem faz louvor? Que música que vai cantar? Tem ar-condicionado? A cadeira é fofinha? Tem salinha pras crianças? A gente quer se adequar a tudo, irmãos. Por favor, irmãos. O evangelho não gera conforto. O evangelho, irmão... O evangelho não é pra gerar conforto na gente. O evangelho é pra gente ir pra casa pensando dentro do carro. Eu não sou crente. Meu Deus, eu preciso orar. Eu preciso mudar minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso parar de ver pornografia. Eu preciso mudar minha vida. Eu preciso parar de ver filme pornográfico. Eu preciso parar de escutar música. Eu preciso... E as pessoas ficam discutindo isso pode, isso não pode. Pode beber? Não pode beber. Pode ver filme? Não pode ver filme? Pode... Se a igreja tivesse o temor de Deus... Essas discussões são tolas. São discussões idiotas. De um povo que perdeu o temor. Porque é um povo que tem temor. Ai, irmão. Ele sabe o que ele deve ouvir. Ele sabe o que deve assistir. Ele sabe pra onde olha. E ninguém precisa ficar vigiando ele. Sabe? Com cabresto. A Bíblia diz. Não sejais como o cavalo. E nem como a mula. Que precisam de cabresto. Senão não vem a ti. Salmo 32. Mas ele diz assim. Guiar-te-ei. E instruir-te-ei. O caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Sabe o que ele está dizendo? Se você ficar olhando pra mim. Você sabe onde você tem que ir. Se você sabe. Se você está olhando pra mim. Você sabe o que deve ver. O que deve assistir. O que deve beber. O que deve comer. Pra onde deve olhar. O que deve falar. Porque se você vive em temor. A primeira coisa que você pisar na bola. Na hora, irmão. A sua consciência. Ela te deixa triste. Você não terá plena alegria. Se a consciência não for sadia. Escreve isso. Porque Deus está dando agora. Você nunca terá plena alegria. Se a sua consciência não for sadia. Pastor, eu falei o que não devia. Ficou triste? Fiquei. Valeu. Você ainda tem temor de Deus. Temor de Deus. Significa que o Espírito Santo ainda controla a sua vida. Há uma milícia aí dentro. Brigando carne e Espírito. Brigando o dia inteiro. Brigando o dia inteiro. Pra ter o controle emocional da sua vida. Aleluia. Ah, Deus vai fazer algo novo. Novo não é algo que Deus faz. É algo que Deus é. Quando Ele diz. Eu eis que faço novo a todas as coisas. Não é que Ele vai fazer algo novo. Ele está tentando dizer pra você o seguinte. Se você entender quem eu sou. Todo dia você vai viver uma novidade de vida. Porque eu vou trazer novidade de vida. Eu sou a novidade pra você diária. Não é que Deus. A gente fica esperando Deus fazer algo novo. E Deus não faz. Mas Deus não falou que ia fazer algo novo. Algo novo não é o que Deus faz. Quando a Bíblia diz. Eis que farei novo a todas as coisas. Não é nova pra Ele. É porque você agora começa a entender quem Ele é. Então você está sempre na expectativa. Deus vai aprontar alguma. Ah, Ele vai, Ele vai. Você está sempre na expectativa. Eu tenho certeza que Deus vai aprontar alguma. Por quê? Porque se você vive com Ele. Novo não é algo que Ele faz. É algo que Ele é. Ele é novidade de vida pra quem vive com Ele. Ele é novidade de vida pra quem vive com Ele. Sua natureza é nova. Ele é. Ele não ficará. Ele é. Ele não foi. Ele é. Ele não será. Ele é. Ele é sempre eterno. Ele é sempre novo. Ele é sempre novidade de vida. Aleluia. Você pode estar na igreja 50 anos todo dia. Você tem um gozo diferente. Uma alegria diferente. Algo diferente. Aleluia. E um bando de gente querendo doutrinar a Deus. Querendo doutrinar a Deus. Dizendo pra Deus até o que Ele pode e o que Ele não pode condenar. O novo não é algo que Ele faz. Guarde isso. Mas é algo que Ele é. E se o Cristo e o Pai são novos eternamente. Então Ele não fará nada novo. Ele é. Mas pra mim não é novo. É novo pra você. Pra Ele não. O novo se revela na sua vida quando Ele chega. Por isso que Ele diz que você é nova criatura. Por isso que Nicodemo estava há tantos anos no ministério levítico. E não sabia o que era nascer de novo. Tantos anos adorando ao Senhor. Tantos anos sacrificando ao Senhor. Tantos anos. Ali no templo. No serviço sacerdotal. Quando Jesus disse. É necessário você nascer de novo Nicodemo. Ele disse. Como que é isso? Eu vou voltar pro ventre da minha mãe. Ele não sabia o que era nascer de novo. Querido. Você está vendo o risco que a gente. Ah, mas Nicodemo não tinha o Espírito Santo. Mas pra nós é pior. Porque a gente tem o Espírito Santo que nos convence. E nós ficamos brigando por coisas da velha natureza. Se nascemos de novo. Não temos mais que brigar por coisas da velha natureza. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu entrei no que é novo. Porque eu entrei nele. E ele entrou em mim. Ficou novo pra você. Porque você entrou nele. Era o mesmo casamento sem ele. Depois que ele entrou. Mudou. Os filhos eram o mesmo. Até ele chegar. Quando ele chegou. Mudou. A empresa era a mesma. A cidade era a mesma. A vida era a mesma. Quando ele entrou. Mudou tudo, irmãos. Porque muda o comportamento. Porque o homem interior se renova. Bota aqui pra mim. Segunda Coríntios. Capítulo 4. Versículo 16 a 18. Segunda Coríntios 4. Versículo 16 a 18. Por isso. Não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. A palavra se corrompa ali. É se desgaste. Contudo o nosso homem interior se renova. De dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Produz para nós um eterno. Eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Versículo 18. Não atentando nas coisas que se veem. Ah, meu pai. Mas as que não se veem. Porque as que se veem são temporárias. E as que não se veem são eternas. Um dia você vai vir visitar o Mevã. Daqui muitos anos. Não vou só mais eu que vou estar aqui. Vai demorar. Vem com esse papinho de jubilar não. Um dia talvez esse prédio não exista mais. Eu estou lendo. Eu vim hoje chorando dentro do avião. Porque eu estava lendo aquele livro lá. Porque nós ganhamos do pastor José Rodrigues. A imitação de Cristo. Lembra? Aquele livro foi escrito em 1415. Cara, eu disse. Cara, esse cara é fora da curva em 1415. Eu comecei a ler. Estava lendo aquele livro. Tem sido meu livro de cabeceira nesses dias. Que devoção. Thomas Kempis, né? Thomas Kempis. Cara, que devoção. E eu vim pensando nas coisas eternas. Talvez algum dia daqui. 100 anos se Jesus não voltar. A gente disse que ele está voltando todo dia. Paulo já dizia 2 mil anos atrás. Que ele estava voltando. Eu estava lendo aquele livro. A imitação de Cristo. Eu tenho que ler as vezes a página. Duas vezes para entender. Porque o linguajar do cara é erudito. Ele só pede para o pastor Jackson. Mas o linguajar dele é muito erudito. E eu pensei. Cara, eu já escrevi tantos livros daqui a pouco. Talvez alguém vai caçar um livro. Depois de 100 anos. Talvez eles não tenham. Eles não estão fazendo efeito agora. Mas eles vão fazer depois. Talvez esse homem como descreveu isso. Ele era fora da realidade presente. Mas aquele cara. Eu estava lendo dentro do voo. De Belo Horizonte para São Paulo. Depois de São Paulo. Para navegantes. Hoje. E o Senhor começou a ministrar comigo. O Senhor disse. Quando você não estiver mais aqui. O seu material. Pessoas vão ler e vão pensar. Quantas coisas que você faz agora. Que parece que não tem resultado. Irmãos. Não é. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não mude o seu caráter. Por causa do caráter dos outros. Não mude a sua mensagem. Para encher cadeiras. Não mude a sua mensagem. Para fazer a sua empresa crescer. Não mude a sua mensagem. Para agradar filho. Para agradar esposa. Para agradar marido. Não mude a sua mensagem. Para agradar ninguém. Porque se não suportamos a verdade. Não há verdade em nós. Se não suportamos a verdade. Não há verdade em nós. E aí nós vamos ficar. Com jogo de sedução emocional. Transliterando a Bíblia. Para as nossas emoções. O Evangelho, irmão. Ele é naturalmente sobrenatural. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe. É só clicar no link e Deus o abençoe.